Então, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, se vai deixar mais um like se subscrevendo, acionando o sininho das notificações para o nosso vídeo aqui no canal, tira o STJ com mais um vídeo para vocês. Pessoal, dentro de hoje, vou apresentar o maior mercado informal da minha cidade, ou por outra, uma fera que temos aqui na cidade. Essa fera aqui, ou esse mercado, é o maior, porque vende de tudo, desde roupa, utensílios domésticos, comida, até material de construção. Então, como vocês podem ver, o pessoal vende mesmo na perada da estrada, e aqui é bem na entrada do mercado informal. Bom, rapaziada, essa parte aqui, uma parte só vendei roupa, essa toda parte aqui só vendei roupa, aquela parte toda que eu filmei, só vendei roupa. Então, vamos entrar numa parte aqui, vende aqui de cima na feira, feira ou mercado, esse aqui é o maior que a gente tem na cidade de Timonio. Vamos filmar um bocado, vendei sapatos daqui, tem alguns sapatos bem daora aqui. Estão uns sapatos bem, aí estou afim de pegar um, se der eu pego uns sapatos, porque eu estou afim de ter sapato aqui em casa. Não, porque eu só tenho alguns que faço, eu tenho quatro partes de sapato, não vou nem pegar sapato. Como é que é? Tem mais uma parte que vendei roupa, sapatos... Sapatos, roupa... Mas mulheres... Estão me andando aqui pelo mercado, estamos andando aqui, vamos ver algumas coisas, vamos uma parte de onde vendei roupa. Depois, vamos ver roupa e sapato. É de eu quando filme, mas por que peguei as coisas? Daí, a gente filma o resto do mercado para vocês, para vocês terem uma noção do que, do jeito que o mercado é grande. Temos mais outros, vou filmar para vocês nos outros mercados, outros bairros, mas esse aqui é o mais grande da cidade, que todo mundo compra aqui, porque as coisas são mais baratas aqui. Aqui o pessoal que vende roupa, uma sessão que vende roupas, não é? Roupas e sapatos, mas lá é mais profundo, tem mais uma sessão que vende muita roupa. Roupas e sapatos... Roupas e sapatos... Aqui estamos em uma área que só vende sapatos... Sapatos... Seus sapatos... São 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 sapatos... produtos alimentares, vou ver aqui separe, os alimentares num sítio, roupa num sítio, sapato num sítio e tem mais uma parte que vendem algumas cenas meio tradicionais, alguns remédios tradicionais acho que eu deixei no início, vou filmar para vocês, mas a volta vou filmar para vocês por exemplo nessa banquinha aqui vendem material escolar aqui é bem diversificado, bem grande isso tudo aqui essa parte vende produtos alimentícios, não só entraram não podem ver aqui, vendem garrafas de óleo, óleo aqui também tem uma banca que vende um óleo algumas familiares, alguns familiares que compram e não tem condições para comprar produtos num shopping ou numa mercearia, vêm comprar as coisas aqui porque são bem baratas e acessíveis para o pessoal que não tem acesso ao shopping e conseguem uma coisa assim, chenelos bom pessoal, aqui também é um sítio onde vendem roupas, camisas basicamente eles funcionam do jeito, se você comprar uma calça, quando você não chega se você gostou da calça, você não chega aqui já tem alfatarias, bem perto de onde vendem roupas aqui tu compras, vai lá, fazem ajustes, você vai para casa com a peça de roupa já prontinha para uso basicamente o que já vim funciona, eu tenho experiência boa porque já comprei uma calça aqui, que eu gostei muito só que a calça tinha um pouco de feito, depois era um pouco mais grossa um pouco mais grande, né e mandei ajustar aqui mesmo rapaziada, esta também é uma sessão de vender roupas basicamente aqui vende mais roupas de qualquer coisa, pah isso tudo aí sim, devido a não ter sessão de roupa, 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 roupa tem aquela tonjera, vai lá pegar aquela cheia de tonjera tem aquela cheia de tonjera calças muita roupa lembrando para que você esqueça de roupas aqui algumas delas são usadas e outras são novas isso por isso que vende é um preço um pouco mais acessível diferentemente de um preço que vendem numa boutique ou numa loja assim o pessoal as pessoas vendem e compram aqui porque as coisas estão um pouco mais acessíveis e compram, mais barato já que o pessoal começa a aula daqui a pouco daqui a pouco em fevereiro por isso que estamos quase movimentados aqui Aziz escolhendo as calças tá, puto, puto tem muita lava essa loja aqui vendem pasta já que chegou o tempo de esticule hoje estamos movimentados para para diferente da liga diferente da liga a parte de vendem pastas pastas o pessoal hoje está está comprando coisa esse é o mercado vende cosméticos entrando daqui aqui vende mais peixe camarão sal tem muita coisa aí vende batatas cebola arroz muita coisa peixe tem menos 400 medicais isso aqui é mais estranho jo você come isso aqui príncipe? não é isso é verme quiabo essa parte tem tomate aqui olha como está cheio o mercado é bem popular o mercado vamos entrar assim ou assim? assim? já que choveu tem um pouco aqui ok isso aqui é peixe ressecado com sal cebola pimento lá no fundo tem muita coisa só que tipo a conservação aqui não é lá das boas é lá da higiene também não é lá das boas mas o pessoal ali compra mesmo aqui por aqui é bem lotado mesmo aqui tem uma foto assim é 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 são mototaxis e tem uma lojinha tem várias lojinhas dessas aqui que vendem coisas o pessoal aqui mesmo compra tem uma mini loja que vendem pastas de roa pastas e tem várias coisas aqui também vendem material escolar basicamente esse é o mercado pode não, deu para filmar tudo porque o mercado é super grande né aqui vendem coisas tem inhame aí tem mandioca só está comprando mandioca aqui quante mandioca? cinquenta? tá super barato cinquenta metros mandioca convertendo uma coisa de acho que três reais na mandioca três pontos alguma coisa né tá super barato olha olha o pessoal vem comprar aqui tem umas coisas feitas com barro quanto é esse fogão aqui? cento 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 vamos parar nesse final aqui eu vou parar aqui para levantar dinheiro e ir para casa não a gente tem pesa a cidade vende em carvão carvão plasticado aqui tem comida feita na rua mesmo batata frita mais outros sites fazem comida tem alguns que compram alguns que vêm para cá os vendedores de cá eles não conseguem cozinhar alimentos aí eles cozinham aqui mesmo ou compram esses alimentos e compram aqui vendem isso tudo eu acabei de mostrar são comidas de rua e aqui são uns bolinhos umas coisinhas feitas de feijão eles moem aquele feijão e fazem aquelas coisinhas aí acho que aí no Brasil também tem mas ok esse é o mercado bem gigante mesmo tem essa parte aqui que as mamães vendem também aí tem manga poxa estou precisando de manga tem pepino também estou precisando de comprar manga mas eu depois vou comprar agora tem tem que ir ver tem pepino treinamento de casa manga treinamento de casa dá 2 reais 4 mangas daquelas bem gigantes ok vou apanhar vou apanhar o ônibus aqui e ir para casa